Eu sou o Lincoln Zucattson, cirurgião dentista e desenvolvi uma tecnologia para tratamento das dores de cabeça sem o uso de medicamento, sem o uso de aparelhos, sem o uso da placa de mordida inclusive, em que é possível você ficar livre das dores de cabeça tensionais em apenas 30 segundos fazendo apenas um movimento que eu vou ensinar vocês a fazer aqui. Essa técnica foi desenvolvida por mim aproveitando o ensinamento da fonoaudiologia e que é adaptada para tratamento das dores de cabeça. Também as dores cervicais, nessa região abaixo do pescoço um pouco, desaparecem em apenas 30 segundos sem o uso de medicamentos. Vou demonstrar para vocês aqui. Essas dores de cabeça são conhecidas como dores de cabeça tensionais, que são produzidas pelo hábito inconsciente de apertar os dentes, ou raspar os dentes, conhecido como bruxismo. É bom saber que a palavra bruxismo não tem nada a ver com bruxaria. Ela vem do termo grego brica, que significa ponto de fratura dos materiais. Quando você coloca um material qualquer sobre um esforço, ele vai trincar e vai quebrar. Esse ponto se chama ponto de brica, que foi para o espanhol como briquismo e passou para o português com bruxismo. Assim como existe quisto em espanhol e cisto em português. É uma questão de tradução que significa ato inconsciente de apertar ou raspar os dentes. Na realidade é a pessoa mordendo alguma coisa ou alguém, algum problema que ela anda mordendo. Então eu vou demonstrar para vocês aqui como se faz para tirar essas dores de cabeça. Pessoas que têm dores de cabeça, principalmente as dores de cabeça laterais, do lado só da cabeça, hemicrânicas, e que são causadas por esse hábito. Mais de 90% das dores de cabeça são causadas por esse hábito, de apertar ou raspar os dentes inconscientemente. Normalmente essas dores de cabeça são do lado contrário que a pessoa dorme na cama. Se a pessoa tem um hábito de dormir, por exemplo, no lado esquerdo do rosto de um travesseiro, ela vai ter dores de cabeça nessa região assim, em cima do olho até em cima da orelha. Essa região que mais dói, que lateja, né? Se dorme com essa parte vai ser do lado contrário. Quando a pessoa dorme de barriga para cima, essas dores de cabeça vão ser dos dois lados ao mesmo tempo e também dói a nuca. Essa dor pode ser retirada de imediato com um simples movimento que eu vou demonstrar para vocês aqui. Então o procedimento é esse, né? A pessoa nessa posição pode ser feita pela própria pessoa ou uma outra pessoa fazendo, como é o caso que eu vou fazer primeiro aqui. Então com a mão aqui somente para apoiar na cabeça da pessoa, né? Com a outra mão colocada embaixo do queixo aqui, ó, nessa posição. Pedir para a pessoa manter o olho aberto e respirar mais pelo nariz tranquilamente, tá? Deixar a mão solta, não ficar preso. Deixar a mão solta, relaxar um pouco as mãos, né? Vou pedir para ela aqui, abra a boca e eu vou fazer força para ela não abrir. Vai chegar um ponto e eu vou pedir para ela parar. Daí eu vou fazer movimento ao contrário. Vou fazer força para ela fechar e ela vai segurar para não fechar. Então vai abrir a boca com tensão e vai voltar a boca com tensão, certo? Quando eu fazer esse movimento, vai fazer alguns barulhos aqui, ó. São barulhos, às vezes sente um pouquinho, mas não dói. Antes de fechar a boca, a pessoa deve fazer um movimento de engolir saliva. Engole saliva, os dentes de baixo vão encostar no de cima. Nessa posição que encostou dentro de baixo, lá em cima, no movimento de engolir saliva, é a posição que deve ficar. Então ficou na posição de engolir saliva, tá bom? Agora abre a boca, força, mais força um pouquinho, mais força, mais um pouco, mais um pouquinho e segura. Mantenha preso assim. Agora eu vou fechar a sua boca e você segura para não fechar. Solta a mão, respira pelo nariz. Fecha um pouquinho e segura. Fecha um pouquinho e mais segura. Fecha um pouquinho e mais segura. Até encostar. Encostou? Então mantém assim, solta. Agora vai fazer assim com o pescoço. Ficou leve aí aqui atrás, soltou tudo, né? Tá bom? Então aqui agora, vou mostrar para vocês o que acontece com a musculatura dela aqui no pescoço aqui. Preste atenção nessa musculatura dela aqui, ó. Abre. Abre um pouquinho mais. Veja a tensão aqui na cabeça e no pescoço. Né? Agora eu vou fazer com o movimento contrário, vou fazer força para fechar e você segura para não fechar. Segura. 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 Pé encostar. Gostou? Solta. Relaxa. Torce o pescoço assim. Gostoso, né? Solta tudo, né? Nós vamos fazer agora o auto exercício. O que que é isso? A própria pessoa fazendo isso. Pode fazer isso aí. Fechou o sinal lá no trânsito? Aproveita para fazer, né? Está numa filha de banco? Pode fazer. Isso vai relaxar toda essa parte aqui, a musculatura do pescoço aqui. Aquela dor que queima, que dá nessa região aqui vai desaparecer na hora. E a dor de cabeça também desaparece na hora. Se ela for tensional causada por esse hábito. Lembrando que mais de 90% das dor de cabeça são tensionais. Pega seu punho e coloca embaixo assim do queixo. Na posição de engolir a saliva. Engolir a saliva, mantenha. Agora com a outra mão, segura o punho aqui. Você pode pôr a mão aqui, né? Ou aqui em cima da cabeça também. Certo? Como apoio. Aqui funciona melhor. Tanto sentado. Tá bom? Então, abre a boca e segura para não abrir. Devagarinho. Abre um pouquinho mais e segura. Agora faz força para puxar bem devagarinho. E vai segurando. Né? Veja a tensão no pescoço, né? Aqui. Nessa região. Bem encostada. Isso faz te aparecer as dor de cabeça em 30 segundos. Sem uso de medicamento, sem uso de aparelho. Aproveite bem. Tá bom? Essa técnica foi desenvolvida por mim. Estou passando para vocês. Vai ajudar muita gente a ficar livre das dor de cabeça. Das terríveis dor de cabeça, né? Tá bom? Felicidade a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto